Abraça o céu, nego, porque eu sei, pode pra que eu sei Fuck the hell, nego, nunca serei, fuck the hell, man Nunca usei falsidade, nunca fossem, só conquistei Tudo que eu quero eu comprei, meu dinheiro todo multiplei Foca só cem, foca só cem, investe em mim, acreditei Eu suportem, eu suportem, pensei em morrer, mas suportem Todos os cuzão ainda vão me levar pro cima Esse copo não pode me alcançar, tiro de um Não faço pela granada, nem pela fama, isso é minha vivência Sei que não posso dar sossego, larguei meu emprego Isso é foda, nego, vivo agora Imagina se essa porra estoura E te take em Miami, my Florida I have a cash in my bag agora I have a fuck bitches, homem toda hora Eu tenho carro novo, bitches, tem plug I get, I get, I get, I get, I get, I get nessa mesa Já constei que sou mais chique Por um monte de bola, um big Paz going on over, baby Love my big, it's ripping Esperando bater a lombra Baby se perde nessa onda Abraça os céus, nego, porque eu sei Pode pra que eu sei Fuck the hell, nego, nunca serei Fuck the hell, man Nunca usei falsidade, nunca fossem Só conquistei Tudo que eu quero, eu comprei Meu dinheiro todo, multiplem Abraça os céus, nego, porque eu sei Pode pra que eu sei Fuck the hell, nego, nunca serei Fuck the hell, nego, nunca serei Fuck the hell, man Nunca usei falsidade, nunca fossem Só conquistei Tudo que eu quero, eu comprei Meu dinheiro todo, multiplem Fuck é só cem, fuck é só cem Invista em mim, acredita em Eu suporta, eu suporta em Pensei em morrer, mas suporta em É que a B King 1300 tem o ronco do trovão Nem ataque pega mesmo sendo inovação Na garupa dela eu vou botar um rabetão Tampa na placa como é o cabelão É que a B King 1300 tem o ronco do trovão Nem ataque pega mesmo sendo inovação Na garupa dela eu vou botar um rabetão Tampa na placa como é o cabelão Tava no jet de garupa com os neguinho lá da sul Ô tia, se dá onde sua filha tá Tá louca, maluca, não pega, tá rebolando Disse que pra casar hoje não vai voltar Você viu que os neguinho mudam Olhou pra nós, ficou estagnada É que a B King é o robô E pra subir fortalece a mamada Cê viu que o orelha muda O inocente não, ela sabe de tudo É porque ela deixa a mamãezinha preocupada Vai vir pra zambela pros vagabundo É porque ela deixa a mamãezinha preocupada Vai vir pra zambela pros vagabundo De Mizu não, nós vai chavoso Moneguinho paloso Dona Maria, onde que tá sua filha? Tá com bonde, que é pipoco Que não passa mais sufoco Cê quer ver ela, é só brotar pra tira Mas só que as mina é treinada Toda caprichada Já é de maior, não precisa mentir nada Brota sua safada Depois cê resolve Fala pra mamãe que cê tá na ruada Ei cachorro, só chavoso Vai pra gritar os trofados Ninguém sura nada, 24 acompanha o prateado Acende o beck da outra